Eu queria convidar agora uma pessoa que para mim é muito complicado convidar, porque outro dia mesmo ele era residente lá no HC, agora já agavou o solo, é um cara muito importante nessa área e mostra que a gente está ficando velho, né Baroni? Eu que sou bem mais novo que você, já me sinto velho, né? Então, o tempo vai passando. Queria convidar o Ricardo Vasconcelos, então, o Rico, para falar sobre prevenção por medicamentos e vacinas, é talvez uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo sobre o tema. Rico. Obrigado, obrigado Evaldo. Obrigado SPI pelo convite para vir falar nesse evento tão importante. É um verdadeiro privilégio participar dele nessa manhã. E foi muito bom tudo o que já foi falado até agora, que é uma excelente introdução para o que eu vou dizer. Vou tentar falar nesses 30 minutos um resumão do que a gente tem já de evidência científica sobre prevenção de HIV com medicamentos e aplicação já na prática disso. Declaro que já recebi da guia de ajuda para congressos médicos e começo minha apresentação mostrando os dados, os mais recentes do Unaids. O Unaids é o braço da ONU que toma conta da epidemia de HIV. E eu chamo atenção para vocês para aquelas duas primeiras linhas lá de cima, que são as linhas do número de pessoas vivendo com HIV no mundo e a segunda, o número de novas infecções por ano. Temos aqui o último ano registrado, que é o de 2017, e os anos anteriores. Vejam que em 2017 a gente tinha quase 37 bilhões de pessoas vivendo com HIV e se você olhar os anos anteriores, você percebe que a gente tem uma epidemia que ainda cresce. Concordo com o Drauzio, concordo com todo mundo que falou anteriormente, que a gente sabe o que fazer com a pessoa que já se infectou com HIV. Mas a prevenção, que é o controle dos novos casos, a gente ainda está patinando. Só no ano de 2017 foram 1,8 milhões de novos casos de infecção. Conclusão que eu tenho quando vejo esses dados é que tudo o que a gente está fazendo até agora funcionou apenas de maneira parcial. No Brasil, no começo da década de 80 e 90, o número de novos casos crescia de maneira exponencial. E o que aconteceu foi que, fruto de resultado de todas as campanhas de prevenção, havia ainda um crescimento do número de novos casos. Acontece que a partir de 96, ano que, como foi dito anteriormente, tudo muda na história do HIV, a gente começa a tratar as pessoas, a gente vê que o número de novos casos tem uma inflexão e se estabiliza. Se estabiliza em torno de 40 mil novos casos por ano e isso continua até hoje. Essa é a informação do último boletim epidemiológico de HIV aqui do Brasil, que mostra a taxa de detecção, que é o número de novos casos, por 100 mil habitantes. E a gente tem uma taxa de detecção nos últimos 10 anos de HIV meio que estável. A gente tem uma epidemia que continua acelerando com o ponteiro do velocímetro estacionado ali. Não está crescendo, mas não está caindo também. E já temos, desde o primeiro caso registrado no Brasil na década de 80 até hoje, quase um milhão de pessoas vivendo com HIV e AIDS registrados no SUS. Um milhão de casos que se distribuem, como a doutora Maria Amélia falou, de maneira completamente heterogênea. Ela já antecipou que, enquanto na população geral a gente tem 0,4% das pessoas vivendo com HIV, e, quando você vê o tempo passando, essa prevalência não aumenta, quando você chega em alguns grupos específicos, como a Maria Amélia falou, você chega em prevalências muitíssimo mais altas. Para não repetir o que ela disse, eu chamo apenas a atenção, por exemplo, para a população de gays e bissexuais, que, com o passar do tempo, essa prevalência sobe. Em 2009, usando a mesma metodologia, os dois dados que eu vou falar, a prevalência era de 12%, em 2016, sete anos depois, ela já era de 18%. Em São Paulo, já chega em 25%. Quando se pensa em prevenção, todo mundo, acredito que 100% das pessoas, vão dizer ou lembrar que a melhor maneira de se prevenir contra o HIV é o preservativo. De fato, a camisinha é maravilhosa, protege muito bem contra o HIV e contra outras ISTs, além de uma gestação não desejada. Mas a camisinha tem um problema, ela só funciona se você usar. E se você usar de maneira correta e de maneira constante. E quando a gente olha para a maneira como a camisinha está sendo usada no mundo brasileiro, na população brasileira, você vê que, dados do Ministério da Saúde de 2013, pesquisa de comportamentos, atitudes e práticas, menos da metade da população brasileira usa a camisinha do jeito que protege. Por isso, eu concluo que a camisinha nunca foi, nem nunca será capaz de controlar sozinha uma epidemia de uma IST. E hoje a gente entende que, para você conseguir controlar uma epidemia de uma IST, como o HIV, você vai conseguir mais sucesso se você combinar diferentes estratégias de prevenção. O nome disso é prevenção combinada, é a maneira como o Ministério da Saúde encara que isso tem que ser feito. E, além da camisinha, a gente tem os antirretrovirais como um potente instrumento para prevenção. Eu vou começar falando aqui do uso do antirretroviral nas pessoas que vivem com HIV. E trago um estudo que foi apresentado no ano passado, o Partner 2, que é um estudo que, pela quarta vez, foi o quarto estudo que conseguiu demonstrar a mesma coisa, que nada mais é do que tratar a pessoa que vive com HIV é uma maneira de fazer ela não transmitir mais o seu vírus para ninguém. A gente já tinha, em 2010, o HPT-052, tivemos, posteriormente, o Partner 1, que começou de 2010 a 2014, depois o Opposite Detract, que é outro artigo, e eu só trouxe o último, o Partner 2, que é o mais recente. Todos esses estudos usaram a mesma estratégia para demonstrar a mesma coisa, que é, quando você acompanha um casal soro diferente, que um vive com HIV e o outro não, e quando você trata o soro positivo do casal, mantendo ele com a doença controlada e carga viral indetectável, simplesmente não acontece a transmissão do vírus de uma pessoa para outra em uma relação sexual sem preservativo. O Partosite Detract, ele chama muita atenção, porque, depois de 77 mil relações sexuais registradas no estudo sem preservativo, com um parceiro que tinha carga viral indetectável, não houve nem, ao menos, uma transmissão. É muita relação sexual e não teve nenhuma transmissão. Independente do tipo de sexo que era feito, independente se havia ejaculação ou não, independente se havia uma outra ICT concomitante ou não. Por isso, não há mais dúvida, e se colocar contra essa informação, pega mal em 2019, mas a pessoa que está indetectável é uma pessoa que não transmite mais o seu vírus para ninguém. Isso é uma estratégia de prevenção, que a gente chama de tratamento como prevenção. Só que, se você pensar em dar antirretroviral para a pessoa que não vive com HIV, isso funciona também. E essa não é uma ideia que nasce com a PEP e com a PREP. A gente usou já antirretroviral na pessoa que não vivia com HIV, lá na década de 90. O Mário contou do ACTG07B, que foi aquele estudo que você deu antirretroviral para o bebê, que nascia de uma mãe que vivia com HIV, que você conseguiu diminuir a transmissão vertical fazendo isso. A PREP e a PEP, profilaxia pré e pós-exposição, respectivamente, são duas estratégias de prevenção que utilizam o mesmo princípio. Que, quando você dá antirretroviral para uma pessoa que não tem HIV, caso uma partícula viral entre nela, numa situação de exposição, essa partícula viral não se multiplica e não vira um milhão de partículas virais. E um viruzinho só, o meu corpo dá conta de eliminar. Esse é o princípio dessas profilaxias. O que muda da PREP para a PEP é o momento que você coloca o remédio no sangue. A PREP seria manter o remédio no sangue de maneira contínua, continuada todos os dias, e a PREP seria, de maneira emergencial, você colocar rapidamente o remédio no sangue depois de uma exposição de risco. Lembrar que, tanto a PREP quanto a PREP, não tem indicação disseminada, não é para toda a população usar, e sim aquelas pessoas que vivem em situação com risco acrescido de transmissão do vírus. A PREP já está disponível para relação sexual consentida pelo SUS desde 2010, e qualquer pessoa que tenha vivido uma situação com risco de infecção, ela consegue encontrar um lugar perto dela. Esse é o site do Ministério da Saúde que lista todos os lugares que oferecem PREP do Brasil. O Emílio Ribas é um lugar, um dos que mais oferecem PREP, acho que do mundo. E lembrar que a pessoa tem que buscar a PREP em até 72 horas depois da exposição, e tem que tomar o antirretroviral profilático por 28 dias, para conseguir a máxima proteção. Quando a gente fala de PREP, tudo é muito mais recente. Eu falei que a PREP já está disponível no SUS desde 2010, foi em 2010 que foi publicado o primeiro artigo que mostrava que PREP funcionava, que foi o IPREX, que eu tive o prazer de participar dentro da equipe do Esper. E o que foi o IPREX? Eles procuraram, nós procuramos por 2.500 pessoas de grupos de alta prevalência de HIV, gays, bissexuais e trans e travestis, que contavam que não conseguiam só com a camisinha se proteger do HIV, e para todas essas pessoas foi dado todo aquele pacote que na época era conhecido de prevenção, demos camisinha, oferecemos aconselhamento de redução de vulnerabilidades, testamos para a ICT, fizemos tudo o que havia conhecido, e demos um comprimido por dia, que para a metade era um comprimido que tinha uma coformulação de antirretroviral, tendo um fovir com entristabina, e para a outra metade era um comprimido com placebo. Não tinha nada dentro. Foram acompanhados ao longo do tempo, e o que a gente viu foi que quem estava no grupo antirretroviral teve menos infecções por HIV. Olhando de uma maneira geral, quem estava tomando remédio teve 42% menos infecções por HIV. Mas, se vocês me usam esses dados e tentam analisar de fato quem estava tomando os comprimidos, porque uma coisa é dar o remédio, outra coisa é a pessoa tomar. Olhando apenas para as pessoas que estavam tomando comprimido direitinho, a proteção é muito maior. E, qualquer pessoa que estivesse tomando mais do que 4 comprimidos por semana, a posologia da PrEP é 1 comprimido por dia. Qualquer pessoa que tinha tomado mais do que 4 comprimidos por semana, não teve nenhuma infecção registrada no IPREX. E, nesse momento, é possível, então, entender que a PrEP funciona. Foi consagrada com o IPREX que, para a população de gays, bissexuais e trans, funcionava. Em seguida, lá em 2010, 2011, 2012, começaram a ser publicados artigos mostrando a eficácia e a segurança da PrEP em diferentes populações vulneráveis, como casais heterossexuais foram diferentes, como usuários de droga injetável e, até mesmo, em contextos de vida real, como foi o Kaiser Permanente, que foi um estudo que já é implementação em um plano de saúde norte-americano. Todos eles demonstraram que, se a pessoa tomava o remédio direitinho, havia proteção. E, por isso, é possível fazer um gráfico mostrando que, dependendo do estudo que você está olhando, quanto maior a porcentagem de participantes que tinham droga detectável no sangue, que é uma maneira de confirmar que a pessoa estava tomando remédio, maior era a eficácia protetora da PrEP. E, aqui, a conclusão é que PrEP é igual camisinha. Funciona muito bem, se você usar. Mas tem que usar direitinho. Tem gente que vai conseguir usar camisinha direitinho, e não tem gente que vai conseguir usar a PrEP direitinho. Mas, espera, a gente sabe que a PrEP funciona, então, contra o HIV. Quais são os lados ruins da PrEP? Quais são as preocupações que, desde o começo, existiam da PrEP? Eu cito aqui três. Adesão, será que as pessoas vão tomar direito, lá na vida real? Será que as trans que a Maria Amélia acompanha, será que elas vão tomar direito e vão estar bem protegidas? Será que essas pessoas vão ter muitos efeitos colaterais, já que são pessoas que não têm nada, são saudáveis, e a gente vai dar antirretroviral para elas? E aquela que traz mais preocupação, que é a compensação de risco, definida como a desinibição de comportamentos de maior vulnerabilidade, pelo fato de estar tomando um comprimido que protege do HIV. Para falar de adesão, eu cito um trabalho que a gente fez, também tive o prazer de participar junto com o Esper, aqui no Brasil, projeto demonstrativo PrEP Brasil. Projeto demonstrativo é um nome bonito para você falar que foi um piloto. Como seria a implementação da PrEP gratuita aqui no Brasil para a população mais vulnerável, de homens gays, bissexuais e travestis e trans? Foi feito um estudo de 2014 a 2018, que incluiu 450 dessas pessoas em três cidades brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Manaus. Ops, quatro cidades. E aí, o que se pretendia avaliar era a avaliação da viabilidade, aceitação, conhecimento e adesão à PrEP, se fosse distribuída gratuitamente. Quando a pessoa chegava para ser triada, era perguntada quais das seguintes estratégias de prevenção você conhece? E 61% deles, entrevistados, já conheciam a PrEP quando chegavam. Todos conheciam a camisinha. A segunda pergunta era, se essa estratégia fosse disponibilizada gratuitamente para você usar, qual você escolheria? Veja aqui, 82% escolheria a PrEP. Então, mostra que, apesar de todo mundo conhecer a camisinha, é menos do que 82% das pessoas que escolheriam essa estratégia como a de preferência para se proteger. Na quarta semana que a pessoa já estava tomando remédio, a PrEP, no PrEP Brasil, a gente dosava pela primeira vez o remédio no sangue dela, para ver se elas estavam tomando. E 78% das pessoas estavam tomando o equivalente a quatro ou mais comprimidos por semana, estavam protegidas do HIV. E, ao fim de um ano, 48 semanas, com uma retenção excelente de 83% das pessoas incluídas, era dosado novamente o remédio no sangue e era encontrado 74% das pessoas com o equivalente a quatro ou mais comprimidos por semana. Conclusão, em relação à adesão, é que, no Brasil, a população mais vulnerável ao HIV se interessa pela PrEP, tomam os comprimidos direitinho e continuam vindo nas consultas. Segundo possível problema em relação à PrEP, que é evento adverso, eu acho que é uma preocupação muito séria mesmo, porque tem tenofovir dentro do esquema da PrEP e o tenofovir, que já é usado há muito tempo em pessoas que vivem com HIV, tem seus possíveis efeitos colaterais mesmo. O IPREX mesmo conseguiu demonstrar que havia uma perda de função renal que era estatisticamente significativa entre aqueles que estavam tomando antirretroviral quando comparados com o placebo, que era não progressiva, ninguém teve que fazer hemodiálise por causa da PrEP e era totalmente reversível quando você suspendia o medicamento. Outros estudos de PrEP não demonstraram isso. Se você junta todos, numa meta-análise que foi feita aqui em 2016, todos os trabalhos que tiveram antirretroviral versus placebo de PrEP e você tenta ver se, de fato, existe um efeito colateral como esse que eu citei, mais frequente em que estava tomando antirretroviral, a conclusão, com quase 12 mil participantes, é que não existe diferença entre o placebo. Isso mostra que efeito colateral não é uma grande preocupação de PrEP. De fato, todo mundo que está tomando tenofovir deve ter o seu rim rastreado, mas não é uma coisa que tem que fazer alguém não querer prescrever PrEP para outra pessoa. E, por fim, eu falo da compensação de risco, que é aquela desinibição de comportamentos por causa da PrEP, e é isso que todo mundo mais fala. As pessoas vão parar de usar camisinha, as pessoas vão pegar as outras ISTs, porque a PrEP só protege do HIV. Vamos falar o que tem já publicado sobre isso. Tem dois jeitos de você avaliar a compensação de risco. A primeira delas é tentar contar quantas relações sexuais a pessoa teve e se foi com camisinha ou sem camisinha. Você não consegue acompanhar o participante e ir contando. Você depende que ele te conte o que ele fez. E ele conta para você o que ele quiser. Nem sempre ele conta o que aconteceu. Então, isso é um jeito meio falho, que nem a adesão. A adesão você dose o remédio no sangue, porque você não pode depender que ele conte se tomou ou não. E a outra jeito de você avaliar a compensação de risco seria você pegar alguma coisa objetiva, que você mede, tipo IST. Eu não consigo simular que a minha sorologia de sífilis está negativa. Eu faço sorologia. Se ela soroconverteu, é porque a pessoa pegou sífilis. Então, o PrEP Brasil, de novo eu citando aqui, avaliou isso. E, relato dos participantes, a gente tem uma estabilidade, ao longo do primeiro ano de PrEP Brasil, na porcentagem de pessoas que contavam que tinham alguma relação sem preservativo. não aumentava a frequência de relações sem preservativo. E o número de parceiros por trimestre até cai, quando a pessoa está em PrEP. Isso fruto do aconselhamento que ele recebe a cada três meses lá na PrEP. Em termos de IST, 20% dos nossos participantes já chegavam com alguma IST, mostrando que, de fato, eles eram vulneráveis. Que bom que eles chegaram para tomar PrEP, né? E, ao longo do primeiro ano, isso se mantém estável, não aumentam as ISTs. Ok, mas o PrEP Brasil é um trabalho. Se você junta todos, o que você encontra? Foi feita, em 2018, uma meta-análise que encontrou 17 estudos e, agora, nenhum deles usando placebo. Todos usaram remédio, porque só pode haver compensação de risco se eu sei que estou tomando remédio, né? E o que eles encontraram? Que, em termos de IST, existe, puxado por um artigo australiano, aqui de 2017, uma tendência ao aumento de ISTs. E qual foi a IST que aumentou? Foi clamídia retal. A crítica que a gente faz é, quem que faz rastreamento de clamídia retal com frequência? Quase ninguém. Então, se você começar a fazer rastreamento de clamídia retal, será que não vai encontrar mais porque você está testando mais? E mais do que isso, clamídia retal é uma coisa que, com dois comprimidos de azitromicina, você resolve. Sífilis gonorreia não aumentou em usuários de PrEP. Até porque, essas pessoas já estavam transando sem camisinha quando chegam. A gente não pede para elas transarem por causa da PrEP. Certo? Então, a compensação de risco também não parece que é um problema entre usuários de PrEP. Resultado de todos esses trabalhos que eu apresentei juntos é motivar o Ministério da Saúde a implementar a PrEP no SUS. A gente já tem o PCDT disponível nesse site. Estamos bem no momento da ampliação da PrEP no SUS. E quais serão os próximos capítulos da PrEP no mundo científico? Tem gente estudando maneiras de posologias alternativas de PrEP, como, por exemplo, esse estudo francês que faz a PrEP sob demanda, que eu gosto de chamar de PrEP engorre, que, em vez de você tomar o comprimido todo dia, você tomaria só antes e depois de uma relação sexual. Dois antes e dois depois, os dois depois em dia separados, sempre aqueles quatro comprimidos que eu falei, que são os que não têm proteção. Esse estudo hiperguém francês mostrou que quem estava tomando remédio teve 86% menos infecção do que quem estava tomando placebo e, depois, na fase aberta, a proteção foi ainda maior, de 97%, e outras drogas e outras posologias também estão sendo estudadas. Como o HPT-M083, que é o que a gente está conduzindo aqui na USP, que está estudando uma medicação chamada cabotegravir injetável, de longa duração, aplicada a cada dois meses, estamos procurando participantes para entrar no estudo. Gays, trans, que tenham alta vulnerabilidade de infecção com HIV, são convidadas a tentar demonstrar que uma injeção de cabotegravir a cada dois meses protege tão bem quanto um comprimido todos os dias de tenofovir com a intristabina. Na África, está sendo estudado um anel vaginal impregnado com um remédio chamado Dapivirine, que é trocado uma vez por mês, pela própria usuária do método, com bons resultados de prevenção de HIV. E lembrar sempre que a PrEP chega dentro desse contexto de prevenção combinada e que a melhor estratégia de prevenção para o indivíduo é aquela que ele escolhe usar, porque você tem certeza que quando ele escolhe, ele vai usar daquela maneira correta e daquela maneira constante, que vai mantê-lo livre do HIV. Lugares que já estão usando isso há mais tempo, como Nova York, que o Draudio falou que foi o epicentro do HIV, você vê que está despencando o número de novos casos. Ou ainda, em New South Wales, que é o estado onde fica a Sydney, na Austrália, que depois de 2015, quando começaram a usar a prevenção combinada, teve uma diminuição abrupta de 25% do número de novos casos de infecção por HIV. Lembrar que, por muito tempo, a gente achou que a camisinha ia da conta do recado. Não deu. Confesso que agora a gente está vivendo a euforia da PrEP, mas não vamos nos iludir. Não vai ser a PrEP sozinha que vai resolver. Vai ser toda a prevenção combinada junto. Obrigado. Obrigado.